Vem aí no Festa Popular, Edson Rodrigues, ele é compositor de Pernambuco! Homem! Ué aí! Que animadão, hein! Você, hein! Eita! Muito bom! Me lembrou um toquinho do Mazzaropio, hein! Olha! É muito bem chacado! Me lembrou um toquinho do Mazzaropio, hein! Me lembrou um toquinho do Mazzaropio, hein! Não é feliz! Olha! É tipo... Compositor, Edson Rodrigues! Olha aí! São Paulo, 11! 9, 5! 1, 2, 3! 8, 8! 9, 9! 9, 2! É tipo um disco voltando pra trás! É bem da hora! Gostei! É som de vinil rodando pra trás, galera! É bom! É som de vinil rodando pra trás, galera! É som de vinil rodando pra trás, galera! É vontade de te ver Vem correr, vem pra mim Dá um sorriso, faz assim Diz que me ama E me sem rir Não é feliz Vem correr, vem pra mim E me dá uma plantada E necessita da chuva Eu preciso de você Pra me desviar Seja bem ou na chuva E sobre ti Dá um sorriso, faz assim Não dá nem pra dar Não dá nem pra dar Não me ama E se vê Não é feliz Uma festa popular Edson Rodrigues Gostei de Diferente Como é o nome dessa música? Pingo de Chur Quem foi o arranjo dessa música? Não foi o Maestro de Paulo não, né? Não, não Calma Quem foi o arranjo dessa música? Eu baixei na internet Ah, você Ah, bom Já está explicado Não é porque precisa melhorar o arranjo um pouquinho, viu? Mas você vai conversar com o Maestro de Paulo O Maestro de Paulo É um menino que eu encontrei na rádio lá em Barueri, né? Barueri Fala no microfone Lá em Barueri Eu estava dando uma entrevista no programa do Edival Borges E aí ele estava lá E todo apresentador Ele estava, ó, eu tenho uma música Ele canta legalzinho, né? Mas precisa fazer um arranjo legal Mas eu tenho a impressão que isso daí é um disco instrumental Do Jano Ele cantou em cima É, é Como é o nome dessa música? Pingo de Chuva Pingo de Chuva Ó, Maestro Faça uma coisa pra mim Leve esse rapaz no estudo Faça um arranjinho pra ele dessa música Tá legal O que é que você passa o arranjo Pra ele vir cantar Pra eu dizer aqui que o arranjo é do Maestro de Paulo Pode ser? Ah, sim E tem mais uma notícia triste pra você Vai fazer e não vai me cobrar nada Agora eu chorei É agora Mas vai fazer ou não vai? Vai, é nóis Então aplauda ele, gente Vamos fazer Ele merece, é pernambucano Obrigado, obrigado Você vai fazer o seguinte Você vai pegar o telefone do Maestro Ele vai fazer o arranjo dessa música pra você Você vai botar a voz E eu quero que você venha aqui cantar Que vai estar assinado o arranjo Pelo Maestro de Paulo E se ele me cobrar Ele não vai me cobrar nada não Nem pra você Ele vai fazer no Tá bom? Fechado assim? Fechado, muito agradecido Rapaz, tem mais ou menos 50 músicas aí Foi aí? Então pronto Escolha que ele vai fazer o arranjo de uma música Ele vai produzir E vai entregar E ele vai receber a conta lá na casa do Abril Fechado? Fechado Qual é o estúdio que vai fazer essa música? O estúdio? O JPS Pronto Você sabe quem é esse cara? Ele produziu os maiores nomes da música sertaneja Você acabou de ganhar um presentão agora na barra Sim, eu conheço bastante Agora eu quero assistir o outro programa de vocês aí Fechou? E vai ficar assim O arranjo vai ficar assim Vai procurar ele Ele vai fazer o arranjo Você quer que você venha aqui cantar ela com o arranjo dele Fechou Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pra toda a galera de São Paulo aí O Brasil inteiro aí A galera lá Você é careca, deixa eu ver Não 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 Você é de que cidade de Pernambuco? Sou da cidade lá de Itambé Divisa com a Paraíba Então é de Paraíba, Pernambuco Lá da Lada, eu ando outro ali A última cidade Beto falou que é a última cidade Você tá em São Paulo há quantos anos? Eu já tô há 20 anos aqui em São Paulo Cheguei aqui em 98 Quer dizer que estamos juntos Alô galera Vamos aplaudir É o senhor Rodrigo Vai no maestro Você vai voltar aqui Com a música Com o arranjo legal Mas o arranjo tava bom Eu gostei do arranjo desse aí Gostou? Não, ele é legal Ele precisa desse apoio